Eu vi isso, pra só botar, no mínimo tem que botar 13 tipos de carne. Né, Douglas? Uhum. É. Você fica apaixonado com esse marzão, né? Né? Você fica vendo a barilha. Desculpa, que tem um... Ah, não, tem estrogonofe. Ô, desculpa, tem estrogonofe aqui, eu que não vi. Não, tem estrogonofe aqui em frango. Dá quanto é quentinho, o valor. Eu não vou comer estrogonofe aqui em frango, eu tenho que ir. É que a galera não é fecha. Não, tudo bem, o pernil vem. Arroz, feijão, farofa, couve. Aí tem frito e pernil. Estrogonofe aqui em arroz, tem essa palha. E a arroz tem da de 15, é pequena, e tem a grande de 18. E aí E aí E aí Tchau, tchau.